No episódio de hoje eu vou fazer a rotina de um dos meus jogadores favoritos da atualidade, que é o Nikola Jokic. Eu vou estar assim no game hoje. Ai, ai, só as dive. Insano, eu matou a bolinha. Vem aqui no post. Pra quem não sabe, o Jokic, ele é viciado em cavalo. Eu e meu parceiro. Fala, galera da Junior NBA e Vitão do Basquete Pra Vida aqui na área. E tô aqui de volta pra mais um episódio da nossa série Atleta por um Dia. O nosso querido The Joker. O Jokic é um dos jogadores que tem uma personalidade bem diferente dos jogadores que a gente trouxe aqui pra vocês. Então eu tô bem animado pra fazer a rotina dele. Agora eu sou aqui, 10h46 da noite. Amanhã a gente acorda 7h30 da manhã. Daquele naipão no pique Jokic. Então, ó, pra começar o vídeo já senta a mão no like. Lembra também de clicar no botão de inscrever pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal da Junior NBA Brasil. Mas é isso aí. Aê, editor, solta a vinheta. Bom dia, molecada. Nossa senhora. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? O Jokic é empregado, hein? Mas é isso aí. Eu já acordei, ó. Sentindo que as minhas habilidades com passe já melhoraram, hein, mano? Não, mas isso só. Isso só. É, eu já tô sentindo aqui, ó. As habilidades de passe dentro do meu DNA. Tô sentindo aqui, ó. Pum, que vontade de dar uma assistência que me deu, meu parceiro. Aí, galera, então vamos começar mais um diazinho aí. Tô acordando aí, então, ó. Vou partir lá pra baixo pra gente fazer o nosso café da manhã. Que agora de manhã já tem shoot-around. Hoje é game day. Hoje é dia de jogo, tá ligado? Então a gente começa o dia com o shoot-aroundzinho, tá ligado? Uma sessão de arremessos, né? Simbolizando aí a sessão de arremesso que o Jokic faz com o time dele. De manhã tem a sessão de arremesso, onde você calibra o seu arremesso e também, né? O time normalmente passa pelas jogadas. Passa pelas defesas que eles vão fazer durante o jogo, tá ligado? Se você não sabia. No profissional, né? E no college também. Os times estudam muito os adversários e ajustam as defesas e até mesmo os ataques, tá ligado? Dependendo do time que eles estão jogando contra. E normalmente, na sessão de arremesso de manhã, no dia do jogo, é onde os jogadores vão repassar aí qual que é a estratégia pro game. Então é isso, molecada. Bora tomar o café da manhã. Tamo junto, ó. Seguindo a transição, hein? Ai, molecada. Pegando a transição, hein? Mas já estamos aqui na nossa cozinha, pronto pra tomar o café da manhã. E de café da manhã, o Yoquite come ovos mexidos, aveia com mel e castanhas, beleza? E ó, no último episódio da temporada passada, quando eu tava fazendo a rotina do Kobe, eu cometi um erro, né? Quando eu tava comendo aqui a aveia. Porque nos Estados Unidos é diferente, né? Simplesmente pega a aveia, coloca no micro-ondas e ela já fica pronta. E ficou uma gororoba horrível. Lança o flashback aí, editor. Tá em Deus, saúde. Seco pra caramba. Tem que encarar essa brincadeira aqui, hein? Nossa, mano, tem muito. Olha como é que tem. E teve um mano que comentou, né, no vídeo, falando que aqui no Brasil tem que fazer mingau de aveia, né? Que o mingau de aveia você tem que fazer no fogão. Você esquenta lá o leite no fogão e vai cozinhando, que fica uma delícia. É isso que a gente vai fazer hoje, né? Eu não vou comer uma gororoba de novo no micro-ondas. Vou fazer aqui da maneira certa, ver se fica bom, testar minhas habilidades culinárias. Porque eu nunca fiz mingau de aveia, né? Lá nos Estados Unidos, igual eu falei pra vocês no vídeo do Kobe, simplesmente coloca ali água ou leite, bota no micro-ondas, tira e já tá pronto. Mas é isso aí, deixa eu testar minhas habilidades culinárias. Bora! E aí, galerinha? Então, ó, hora da verdade. Hora de saber se esse mingau de aveia aqui ficou bom, se presta ou não. Vou começar aqui testando, né? Nosso ovo mexido, que é o mais certeiro, que eu faço direto. Uma delícia. Como sempre, agora um mingau de aveia com nozes, mano. Será que eu acertei ou será que eu errei? Bem, saúde. Mano... Não ficou certo esse trinque não. Tentei esquecer as instruções. Assim, tá melhor do que o do Kobe. Esse aqui tá comível, pelo menos. Aqui do Kobe tava muito difícil de comer. É isso, né? Esse aqui tá comível, mas não tá gostoso, tá ligado? Pô, é ouço aí, galera. É ouço porque eu adoro o mingau de aveia. Quando eu tava no college, eu comia literalmente todo dia, mano, de café da manhã. E eu tava na expectativa que ia ficar parecido. Só que tá bem distante. Mas pelo menos dá pra comer. Pelo menos dá pra dar uma amassada. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E galerinha, quem me passou essa dieta aqui do Yoquit, assim como a rotina dele, foi o próprio preparador físico do Yoquit. Nosso querido Felipe Eichenberger, que é preparador físico do Dender Nuggets e trabalha diariamente com o Joker. Então eu queria mandar um salve aqui pra ele e agradecer. Obrigadão, irmão. Tamo junto. E espero que você esteja gostando desse videozinho do The Joker. Muito da hora, né, molecada? Muito da hora isso. E o Yoquit, galerinha. O Yoquit, igual falei antes do vídeo, é um dos meus jogadores favoritos. Ele é facilmente um dos jogadores que eu mais gosto de assistir atualmente. Por vários motivos, mas principalmente por ele ser estrangeiro, então eu me identifico muito. Eu já fui um estrangeiro jogando nos Estados Unidos. E também pelo estilo de jogo dele, né? Ele é um jogador que se baseia muito no QA de jogo dele, pra jogar e pra fazer os companheiros do Yoquit dele jogar. E isso reflete nas assistências insanas que ele dá, galera. As assistências lindas, que é um estilo de jogo que eu gosto muito também, tá ligado? Não é à toa que alguns amigos meus me chamam de Dropping Dimes Vic, então eu curto muito esse estilo de jogo de dar assistência, umas assistências mirabolantes e tal. Então é por isso que ele é um dos meus jogadores favoritos. E eu curto demais trazer as rodinhas dos jogadores aqui pra vocês, ainda mais quando são os jogadores que eu curto. Então é isso, galerinha. Vou amassar aqui nesse café da manhã e aí a gente já parte pro treino, né? Parte ali pro bate-bola, pro shoot-around, porque hoje é game day mesmo. Eu vou estar assim no game hoje, ó. Aí, aí, só a cidade. Insana, mata uma bolinha. Vem aqui no post, gira. Mas é isso, molecada, tamo junto. Aí, molecada, chegamos então aqui na quadrinha. Cheguei achando que a quadrinha tá vazia, tá ligado? Deve fazer o bate-bola sozinho. Mas cheguei aqui, ó, já tem uma rapaziada. Chamei os moleques como é que vão fazer o bate-bola comigo, né? Representando aqui o time do David Nuggets daquele jeito. Então é isso aí. Deixa eu colocar o boot e a gente já parte pro nosso bate-bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, encerramos aqui então o bate-bola com a molecada. E agora, né, pra finalizar a sessão de shoot around, vou fazer aqui uns post moves, né? Fazer aqui um trabalho de pé, trabalho aqui no post, de pivôzão, pra gente poder ficar afiado pra hoje à noite, pra poder, né, fazer igual o Yoquit. E é isso aí, tamo junto. Galerinha, acabei de sair daqui do bate-bola, tava voltando pra minha casa e eu acabei de ver uma coisa que é a coisa mais Yoquit que tem, tá ligado? Pra quem não sabe, o Yoquit, ele é viciado em cavalo, ele ama cavalo, você tem cavalo de corrida em casa, tá ligado? Tem vários cavalos lá onde ele mora na Sérvia e eu tava saindo aqui do bate-bola, né? Tava indo pra casa e adivinha o que eu vejo na rua? Do nada, mano, um cavalo ali, velho. Se isso não é o destino, mano, eu não sei o que que isso é. Só que, ó, o fato é que eu vou ter que ir lá ver aquele cavalo, não sei se é um cavalo... Primeiro que é um cavalo domesticado, né, que ele tá preso, mas não sei se ele é amigável ou não. Mas eu vou ali dar um salve nele, mano. Esse, ele tá amassando a graminha aqui, mano. Essa é a parada mais Yoquit que eu já vi. Eu e meu parceiro, vou chamar ele de Dreamcatcher, porque o cavalo do Yoquit chama Dreamcatcher. Eu e o Dreamcatcher aqui, ó, amassando uma graminha daquele jeito, daquele naipão. Esse cavalo é seu, mano? Isso! Eu que não vou ficar atrás dele, mano. Vai que me dá um coice, né? É isso aí, ó, eu e o Dreamcatcher aqui. Salve, salve, então é isso, molecada. Vamos, então, partir pra casa agora num clima bom, né? Acabei de ver um dos animais favoritos, na verdade, o animal favorito do Yoquit. Bora pra casa. Eu e o Dreamcatcher aqui. Galera, já chegamos aqui em casa. Tamo aqui de volta na cozinha, daquele jeito. Acabou que eu trazei um pouco lá no bate-bola, que eu fiquei na resenha com os moleques, tá ligado? Então a gente já chegou aqui, já na hora do almoço. Então! A gente tem aqui, ó, coisa simples. Arroz, frango e legumes, beleza? Olha que coisa linda, olha que coisa linda. É o básico, mas é o básico muito bem feito, daquele jeito. E vai ficar, ó, uma delícia. Não tem jeito, beleza? Mas esse aí, molecada. Mais cedo, vocês viram o tanto que eu fiquei surpreso quando eu encontrei aquele cavalo no meio da rua, tá ligado? E muita gente pode não saber, mas o Yoquit, ele mora numa fazenda e ele tá totalmente ligado com esse lifestyle. Ele veio de uma cidadezinha no interior da Sérvia, então isso tem total personalidade dele, tá ligado? Ele ama muito isso porque é uma grande parte da vida dele. Igual eu mencionei pra vocês, ele tem um cavalo que se chama Dreamcatcher. Na verdade, acho que ele tem alguns cavalos, mas o que é dele mesmo, né, é o Dreamcatcher. O nosso Dreamcatcher, você viu, é o que eu encontrei lá. Mas enfim, deixa eu ver como é que tá essa comida. Uma delícia, molecada. Uma delícia, não tem jeito. Mas em relação ao cavalo, tá ligado? Aqui perto de casa tem o Centro Equest, Bota Fé, e lá tem os celeiros, tem os cavalos. Eu tô querendo dar uma visitada lá, tá ligado? A gente já encontrou esse cavalo no meio do caminho, já tamo no clima. Então, né, o Yoquit agora ele tem almoço, né, e depois ele descansa. Pra mais tarde, continuar a rotina e ir pra Aquara, né, que hoje é dia de jogo. Mas enquanto eu faço esse descanso, acho que eu vou dar uma passadinha lá. Levar vocês também aí pro universo do Yoquit. Em relação à dieta do Yoquit, é bacana da gente lembrar, né, que o Yoquit é um cara que mudou muito o shape dele e a performance do shape dele desde que ele chegou na NBA. Ele chegou na NBA, tipo assim, com uma dieta paia, de tomar 3 litros de Coca-Cola por dia, tá ligado? Ele realmente tomava todo dia 3 litros de Coca-Cola, comia doce pra caramba, comia desregrado. Na concepção dele, ele achava que isso não afetava nada em relação à performance. Mas logo quando ele chegou, ele já tava disposto ali a mudar a alimentação, já tava disposto a correr atrás e entrar no shape da NBA, né? Ficar pronto pra NBA fisicamente. E depois de alguns anos a gente viu, né, que por mais que ele não tenha aquele shape forte de LeBron James, tá ligado? De Dwight Howard, ele consegue ter uma performance muito boa, tá ligado? E tá ali inteiro no último quarto, tá ali jogando com tudo, o Botafé sempre tá cansado. Então mostra, né, que mesmo ele não tendo aquele shape que a gente já espera, quando é um jogador de basquete, um atleta, ele consegue ainda ter uma performance muito boa em termos físicos. E é muito da hora, cara. Que igual, eu tava conversando com o Felipe, né, o treinador dele, e ele tava me contando tanto que o Yoquit é dedicado, tá ligado? Tanto que ele leva a sério isso. Então não é à toa, né, que ele conseguiu ser aí MVP duas vezes e ser um cara que simplesmente domina a liga. Então mostrando o tanto que a dedicação e você levar a sério é importante, e o Yoquit é um cara que faz isso demais, 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 demais. Mas de qualquer forma, molecada, vou então acabar aqui de comer, na verdade. Vou utilizar o poder da edição pra comer mais uma vez, hein? Vamos lá. Então partiu, clube equestre, que tem que ir perto de casa, daquele jeito, no maior estilo Yoquit, e eu vejo vocês lá. E aí galera, chegamos aqui então no centro de equitação, e vamos ver aqui alguns cavalos, sei que eles estão na hora do almoço, não quero incomodar eles, mas pô, isso aqui, isso aqui é a vibe Yoquit, mano, uma fazendinha, uns cavalos, uns cavalos andando aqui, ó. Mas aí você me vai cá, vamos juntos, e eu vejo vocês lá em casa. Aí galerinha, chegamos aqui em casa então, e partiu banho, tá ligado? Yoquit, ele gosta de tomar banho, tá ligado? De tomar banho ali no seu descanso, pra ficar cheirosinho, ficar tranquilo, daquele jeito. E mais tarde a gente tem game day, beleza? Temos game day. Nosso ritual começa daqui a pouco com um lanche, já indo direto pra fisioterapia. Mas antes de descansar, né, eu tenho que tomar o banho, então... Aí galerinha, banho tomado, daquele jeito. E eu coloquei aqui, ó, uma camisa do Denver Nuggets que eu tenho aqui em casa. E eles estavam dando essas camisas aqui, ó, e adivinha quem tá aqui, a silhueta de quem? Ah, do homem, né? Do Yoquit, The Joker, daquele jeito. Então é isso, moleque, agora eu vou dar uma descansadinha aqui, ficar de boa, dar uma recuperada, que mais tarde tem game night. Mas é isso aí, tamo junto. Agora, vamos aqui comer o nosso lanche da tarde, que consiste de uma fruta e também castanhas, tá ligado? E agora, na rotina, a correria do jogo que começa, molecada. Tem fisioterapia, tem que assistir vídeos do outro time no pré-jogo, tá ligado? Pra poder revisar toda a estratégia. Vamos bater uma bolinha, vamos comer uma refeição pré-jogo. Aquela correria boa, né? Mas enquanto, deixa eu saborear. Esse lanche, cafezinho da tarde, comida de passarinho, fruta com... com castanha. Hoje, no game, eu vou tentar dar mais de 10 assistências, né? em homenagear o Yokit. Vamos ver se os moleques do meu time vão estar matando bola. Mas esse aí, molecada, tamo junto. Pegaram essa transiçãozinha marota. Galerinha, tamo indo então aqui, já em direção à fisioterapia. Já tô aqui trajado, ó. Já tô trajado e agora começou a nossa rotina de game day, beleza? Então agora daqui é fisioterapia. Depois da fisioterapia, a gente já parte pra nossa arena, né? Pro nosso clube lá, pra quadrinha, pra poder jogar. E é isso que eu converso mais uma vez o meu pai. Nosso ouvir aí, pai. E aí, galera? Hoje é dia do jockey, hein? É isso aí, é isso aí, mano. Jockey é daquele jeito. E eu vejo você na fisioterapia. Tamo junto. E aí, rapaziada? Tamo aqui na fisioterapia. Agostinho, meu parceiro. Vai me dar uma moral aí, tá ligado? Me deixar preparado pra na hora do jogo eu tá aqui, ó. Voando, jogando. Alá, eu que tinha, não é, irmão? É, vamos pra cima, pô. Deixar essas pernas zero bala aí, de novo. Deitar o cabelo. Isso aí, isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. É isso aí, molecada. Agora vamos continuar. Agora é hora de assistir filme e se preparar para a nossa estratégia, revisar a estratégia daquele jeito, então partiu. Aí, galerinha, estamos aqui, então, a caminho do jogo. E o que nos espera agora? Pré-jogo aqui, ó. Refeição pré-jogo. Na verdade, é uma marmita, né? Um arroz e frango, arroz e frango daquele jeito. E também a gente vai estar aqui assistindo, né, o nosso vídeo e analisando as jogadas. Eu vou assistir um jogo do último rachão, tá ligado? Do último episódio que a gente foi lá e vou analisar, mano. Vou analisar o que eu posso melhorar, o que eu posso falar para os meus companheiros de time melhorar. Isso tudo enquanto eu amasso essa marmitinha aqui. Também com suco de laranja, que é a refeição pré-jogo do Yoquite. Arroz com frango e suco de laranja. Então bora, molecada. Cheguei aqui, então, na quadrinha, ó. Daquele jeito. Vou fazer aqui meu bate-bola antes do game. Mas para começar a gente tem que colocar, né? Colocar o pisante daquele jeito, então se liga. Tá vendo? Ai, molecada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, molecada, agora no meio do jogo, no intervalo, Yokit, gosta muito de comer, ó, melancia e laranja, não sei se ele mistura assim, mas eu tô misturando pra ficar capaz de trazer, então, saúde. E aí E aí, galerinha, acabamos aqui, então, o rachão e, assim, confesso que eu tô bem cansado, porém, o Yokit, ele começou a fazer uma coisa que é um post-game workout, tá ligado? Ou seja, um treininho de pós-jogo, ele começou a fazer, tá ligado, individualmente, ele chamava alguns treinadores de skill dele pra fazer e ficava ali treinando depois dos jogos, depois de todo o jogo e isso começou a inspirar os jogadores do time dele que começaram também, tá ligado? Começaram com dois, aí depois foi pra oito, depois como foi ver, o time inteiro eu praticamente tava fazendo esses treinos de pós-jogo, então, a gente acabou o joguinho aqui, então, vou fazer um treininho, tá ligado? É um treino mais leve, um treino mais de skill, mais de finalização, só pra poder ali pegar, tá ligado? Pegar uma finalização e uma precisão mesmo, estando cansado, então, é isso aí, molecada, vamos começar! E aí, família, chegando aqui em casa, mais uma vez na cozinha, mas ainda não é pra janta, porque, no pós-jogo, o Yokichi gosta de tomar uma batida de whey, tá ligado? Um smoothie de whey, que consiste de leite, whey, pasta de amendoim e chocolate. Coloquei um chocolatezinho amargo, tá ligado? Porque é o mais saudável. Então, bora aqui, ó, com licença, viu? Com licença. Cheguei lá do joguinho e do treino pós-jogo também, tô bem cansado, não vou mentir, mas já tá de costume, de costume, rotina de atleta assim mesmo, não teve uma rotina que eu não fiquei cansado, tá ligado? Umas eu fiquei mais cansado do que as outras, mas é rotineiro. Tô cansado, mas aqui, ó. Ok, ficou fino, tá ligado? Ficou parecendo que eu tô em alguma cafeteria, aquelas cafeterias chiques, sabe, que servem um chocolate quente, só que gelado, no caso, né? Mas tá uma delícia, não vou mentir não, viu? É desse jeito, né, molecada? Ah, é isso. Não é porque você tá comendo saudável que essa comida não pode ser uma delícia, né? Essa série já mostrou isso várias vezes, mostrando mais uma vez. E uma coisa muito interessante do Yokichi, né, que o Yokichi é um jogador muito low profile. O que eu quero dizer com low profile é um cara que ele não fica nas mídias, tá ligado? Não fica nas mídias. Se você tem noção, ele não tem nem Instagram, né? Ele está ali, curtir o momento dele, com a família dele, é um cara muito família, né? Ele mora lá em Denver com os dois irmãos, a esposa e uma filhinha. E é um cara bem tranquilo, né? Curte a vida dele lá na fazenda quando ele tá na Sérvia. Quando ele tá na NBA, ele droga o triplo-duplo como se não fosse nada. Coisas básicas, coisas leves. Merecido, viu? Merecido depois desse game. E ó, então eu vou terminar de tomar esse smoothiezinho aqui e partir pro banho, ficar cheiroso. Mais uma vez, porque tem uma jantinha me esperando, é o Yokichi, ó. O Yokichi é monstro, viu? Tem alimentação de monstro. Ele é gigantesco, tem 2,15, mas ele come bem, mano. Come sensacional. Tanto de uma forma saudável, quanto de uma forma, pô, separada gostosa. E também tanto de uma forma muito, tá ligado? Por causa de 2,15 também, né, mano? Tem jeito. Mas é isso aí. Partiu o banho. Ai, molecada. Banho tomado. Galerinha, não vou mentir, viu? Depois de tomar esse banho, dar uma caidinha aqui na minha cama. Tô cansado e começando a ficar com sono. Porém, a gente ainda tem que jantar, né? Inclusive, molecada, você liga aqui, ó. Aqui eu tenho uma coleçãozinha de imãs. E essa bandeirinha aqui, ó. Colorada, hein, mano? Da vez que eu fui lá no jogo do Yokichi, que eu fui visitar a Denver. Então tá ali, ó. Provas da viagem, mas é isso, molecadinho. Então vamos ali comendo. Vamos comer rapidão, daquele jeito, pra gente poder dormir. Então tá, vamos lá pra baixo, ó. É isso. Eu amo o YouTube, porque o YouTube você pode fazer isso, né? Fazer essas transições rápidas e marotas. Você liga que eu tenho aqui, ó. Jantinha do Yokichi. Um peixe com legumes. Uma refeição bem simples, bem levinha. E é isso, mano. Vamos amar a cela também. Vamos amar a cela no poder do YouTube? Então se liga. Ai, molecada. Comidinha. Gone. Tá ligado? Comidinha já foi. Agora eu que vou ir aqui, ó. Daquele jeito. Não vejo vocês lá em cima. Ai, molecada. Galerinha, finalizando aqui mais um dia de rotina de atletas da NBA. Então, ó. Comenta aqui embaixo quem mais você quer ver aqui na série. Quem mais você quer que eu recrie a rotina. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal pra receber todos os videozinhos da nossa série. E também da Junior NBA. E eu te vejo na próxima. Tamo junto, é nóis. Bom slide. Tchau.